Se guardais minha palavra, diz Jesus, realmente vós sereis os meus discípulos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado. Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes poderiam também convidar-te e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Essa passagem do Evangelho nos traz uma reflexão importante sobre o significado da generosidade e da verdadeira compaixão. Jesus estava ensinando uma lição essencial sobre a motivação por trás de nossas ações benevolentes. Ao instruir o chefe dos fariseus a não convidar seus amigos, parentes ricos e vizinhos para festas e refeições, Jesus estava desafiando a ideia de que a benevolência deveria ser motivada pelo desejo de receber algo em troca. Ele nos lembra que, quando ajudamos aqueles que podem nos retribuir, estamos agindo com interesses egoístas. Afinal, nossos amigos e familiares provavelmente nos retribuirão, tornando nossa ação apenas um ato de reciprocidade. Em vez disso, Jesus nos incentiva a estender nossa generosidade aos necessitados, os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Essas pessoas não têm a capacidade de nos retribuir da mesma forma. Portanto, ao ajudá-las, estamos praticando uma forma mais pura de caridade, motivada pela compaixão e pelo desejo sincero de aliviar o sofrimento alheio. A lição central é que a verdadeira recompensa não deve ser buscada neste mundo, mas sim na ressurreição dos justos. Jesus está nos lembrando que a benevolência desinteressada e a compaixão sincera são virtudes que nos preparam para uma recompensa eterna na vida após a morte. Portanto, devemos buscar a felicidade não através do reconhecimento ou retribuição terrena, mas sim através do amor e da ajuda aos mais necessitados, que são frequentemente esquecidos e marginalizados. A Paz de Cristo e o Amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus, gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra